Oi gente, eu perguntei no Twitter hoje que louca que eu poderia fazer pra gente aprender um pouquinho mais sobre maquiagem E pedi pra eu fazer um esfumado com rosa Ó, aqui tá pronto É bem fácil Eu vou tentar usar uns produtos mais baratinhos que a gente encontra com mais facilidade Você pode substituir pelo que você tiver Primeiro eu vou passar o potencializador da Boticário Por toda a pálpebra Eu passo bastante Porque eu passo em tudo mesmo Até lá em cima Ó, passa de uma maneira que Espalhe bem E fique por toda a pálpebra Porque preto Se ele não fixe, ele borra, né Então Passado aqui Eu vou começar com esse duo Da Lume Deixa eu pegar aqui pra vocês verem Ó Ele tem bastante brilhinho Eu vou usar esse primeiro aqui Esse rosa, mais claro E vou passar até quase o final Só na móvel, tá gente? Só na móvel até quase o final aqui da pálpebra Vou passar bastante Porque ele é um rosinha Mas ele é bem brilhante Então Ele não fica muito rosa Ele fica Um Um champanhe Mais ou menos E essa maquiagem É bem fácil São só duas cores É o rosa mesmo E o preto Ó Tá feita A parte rosa Agora vou pegar um pincel desse fofo De esfumar E essa palhetinha Bem baratinha Que a gente compra na Liberdade Depois eu coloco o nome E se tiver referências Também Essa preta aqui Tem uns glitters também Vou pegar o pincel Vou dar uma batidinha Ela é muito pigmentada Tirar o excesso E vou passar com cuidado Porque o preto Cai no rosto E manja Então vou pegar Vou encostar o pincel aqui Ó Vocês vão vendo Como ele vai ficar preto Uma Uma encostadinha na palheta Já é o suficiente Ó Porque ela é bem preta E eu vou puxando ela Pro centro Eu não vou fazer o olho de gatinho Ele fica mais arredondado Tá vendo? E eu vou trazendo o preto Pra dentro Se precisar A gente pega mais Mas vamos Trabalhando com o que tá aqui Pra não ficar muito exagerado E nem muito diferente Do outro É importante Vocês tiverem Esse pincel aqui Pra dar uma limpadinha No que caiu Ou então Coloca um pouquinho De pó translúcido aqui Em excesso E deixa pra quando precisar Bater o pó E não cair no rosto Vamos continuar Pra quem gosta de fazer aquele olharzinho puxado É só pegar alguma coisa Colocar aqui E fazer no formato que ele fica Também fica lindo Mas eu quero uma coisinha Mais redonda hoje Menos marcado Bom, isso aqui A maquiagem já tá pronta O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar um chanfrado Um pincelzinho chanfrado desse Vai passar no preto Bem de leve Porque ele é muito preto E vai passar aqui Fica meio gótico Assim, eu não gosto muito Então eu passo bem pouquinho Eu tento pegar uma vez só Pra mim já é o suficiente Já tá ótimo E agora Eu pego o mesmo pincel E vou fazer o chanfradinho Na parte superior Aqui dos filhos Pra servir de base Pro delineador Não precisa fazer muito fino E nem muito certo Porque o delineador vai aqui por cima O delineador que eu vou usar É esse da Boticário Que é o preto Que tem os brilhinhos Eu vou Trazer um pouco mais perto Porque o delineador É difícil, né gente E eu não vou puxar a gatinha Vou fazer só no limite do olho mesmo Ó E agora Pra finalizar A gente passa O iluminador Eu vou usar esse da Tracta Que é um Um quarteto Vou tirar aqui o espelho Ó São quatro cores de iluminador Eu vou usar esse mais dourado Vou pegar um pincelzinho Desse fofo De base mesmo De sombra mesmo Tirar o excesso Na minha mão Que ele é bem douradinho E vou passar aqui Embaixo da sobrancelha Seguindo todo O olho Deixa eu reforçar um pouquinho Desse lado também E rímel, gente Vou usar esse daqui O Colossal Da Maybelline Muito rímel Quem quiser Isso eu faço Porque minha sobrancelha Ela é bem comprida Passar um Gloss Transparente Só na sobrancelha E dar uma penteadinha Eu passei aqui Dar uma penteadinha Pra ela ficar ordenada Funciona bem também O batom Eu tô com o Balmy É o mesmo que eu usei Na outra vez Quando eu tava mostrando a pele E vou passar Esse aqui da Boticário Meus pincéis resolveram Sumir todos agora Achei Esse pincel eu uso Pra passar batom E esse aqui é Um batom rosinha É o Secret Eu vou passar ele Com o pincel Porque quando você Tá com o Balmy Ele não adere muito Então eu vou passar Com o pincel Ele é um rosinha Bem claro Pra acompanhar A make dos olhos Ó Bem rosinha O que eu passei a mais Aqui que eu não mostrei Passei iluminador No nariz Aqui Que ia dar uma afinadinha E aqui do lado Eu comprei um pincel Gente Muito legal Esse pincel aqui Tá vendo o formato dele? Ele é um chão Chanfrado dele Eu não tinha falado Gordo Ele é pincel de pintura Ele é pincel de quadro mesmo Isso eu vi numa dica De uma menina Agora eu não vou lembrar Vou tentar procurar Fonte pra colocar pra vocês De um blog Que ela tava mostrando Como fazer Usar maquiagem Com pincel normal de pintura Eu comprei esses três Ele é bem mais barato Do que o pincel De maquiagem E funciona do mesmo jeito Ele é bem macio Vai voar um pouquinho Mas é iluminador Tá gente Ele é bem macio Tá vendo? Aí eu comprei esse Chanfrado bem grandão Tá vendo? Bem fofinho Mas tem que escolher Tem que escolher os fofinhos Porque tem pincel que é duro Pode machucar o olho Esse aqui também Bem fofinho E esse é o mais lindo Que ele é rosa Que feio Mas no vídeo dela Ela fazia o que? O pincel normalmente É bem maior Do que o de maquiagem Deixa eu comparar aqui Um pincel de maquiagem E um pincel de pintura Bem maior E isso atrapalha um pouco Pra passar por causa do espelho A gente bate um pouco no espelho Ela cerrava aqui o pincel Mais ou menos no tamanho Do pincel normal de maquiagem Cerrava Pintava essa parte feia Tirava essa parte escrita E pintava o vãozinho Que ficava aqui A bundinha do pincel E eles ficavam do mesmo tamanho E você consegue achar muitos pincéis Você consegue achar esse modelo Você consegue achar O modelo de esfumar Eu não achei Na loja que eu fui aqui em Mugi Eu não achei Esse aqui ó Eu queria muito Um desse aqui Só que eu só achei esse daqui Daquele duro Bem duro Pra esse pincel de pintar parede Aí não tinha como Eu ia me machucar Mas se você procurar Acho que em São Paulo Você acha bem mais fácil Esses pincéis E bem mais barato Do que eu paguei Esse daqui eu paguei Dez, doze reais Mas tem certeza que Em São Paulo Nessas ruas Que vende coisa de desenhar De pintura De pintura De pintura De pintura você achar Bem mais rápido E bem mais fácil E mais barato Ó Esse aqui Eu passei Eu adorei Porque ele pega exatamente Ó Tá vendo Um pouquinho de iluminador Aí eu bato aqui Onde eu quero que o iluminador fique Tá vendo Que ele já ficou Aí eu só espalho com o dedo Pra não ficar muito marcado E ele funcionou muito bem No meu nariz também Eu passei Assim ó E isso é um truque Que dá pra afinar o nariz Aquele negócio de passar A base Ou o corretivo mais escuro aqui E pra afinar o nariz Eu acho estranho Porque eu acho que fica marcado Aquele negocinho aqui Eu acho que ele fica marcado Então eu prefiro passar O iluminador no meio Que dá mais ou menos O mesmo efeito Porque ele vai Iluminar aqui no meio E vai escurecer aqui A voltinha E vai aparecer Que seu nariz é mais fininho Bom gente Esse aqui é o look Não tem muito segredo Se quiser iluminar outras partes Depois a gente fala Como quer De soltar o cabelo Antes que reclamem Que meu cabelo Não sei o que Minha unha tá feita hoje Coloco no No esmalte da semana Logo essa semana No comecinho É isso ó Vou tentar colocar a foto também Pra ver se sai igual Ó Bem fácil Só usei duas cores Poucos pincéis E se você quiser Querem ver qualquer outra cor Pode mandar nos comentários Pelo Twitter E-mail Eu vou tentar fazer O que vocês pedirem Obrigada gente Por assistir Tchau Até a próxima Tchau 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 Tchau